Sim, a vida inteira você esperou Um grande amor E de triste até chorou Sem esperanças de encontrar alguém Fique sabendo que eu também Andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Sim, na tua estrada não houve flor Foi só tristeza, enfim E em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim Vou confessar então Meu coração Não quer mais existir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Por isso foi que eu decidi Não fico nem mais um minuto aqui E eu vou Buscar o meu amor O meu amor Eu nunca tive alguém Agora vou Olha você, meu bem Guarde o meu coração Que nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou ficar também tão só Música Música Amém.